Olá, meu povo! Como eu prometi a vocês, estou voltando aqui para fazer o meu fígado, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu estou colocando um pouquinho de páprica, já daqui a páprica picante, você pode colocar qualquer uma, se você quiser, tá certo? Essa é a picante, mas pode ser a doce, pode ser a desfumada, não tem problema, viu? Então, vamos lá, aqui, ó. Fica a doce noce do lado, como eu disse a vocês, né? Eu gosto de fazer. Hoje é só para os adultos. A minha filha, a mãe de Larissa, já levou, eu fiz um logo cedo para ela, que ela gosta bem torrado, pessoal. Aí ela levou e estou fazendo o nosso, né? Aqui, ó. A farofa, pessoal, que eu falei para vocês de jirimum, ela já está pronta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Não tem segredo, tá, pessoal? A farofa de jirimum, aqui, ó. Não tem segredo nenhum. É cozinhar o jirimum na água e sal, depois a gente amassa, quer dizer, eu cozinho com casca, né? Aí eu tirei a casca, amassei, coloquei todas as verduras verdes. Aqui tem cebola, tomate e coentro. Eu não coloquei pimentão, às vezes eu coloco. Porque pode ser que sobe, que deu até uma quantidade boa. E o pimentão, geralmente, ela zela com facilidade, né? Então, para evitar, eu não coloquei o pimentão. Mas quem quiser pode colocar, também fica muito bom. Aqui está o nosso fígado. Vou aumentar aqui um pouquinho o fogo. Está bem temperadinho, pessoal. Como vocês viram temperar, né? Eu só acrescentei, pessoal, depois daquela hora que eu mostrei para vocês, a pimenta calabresa, tá? Porque a minha filha, ela não gosta. A mãe de Larissa. De comida com pimenta, né? Picante. E eu, meu marido, a gente gosta. Aí eu coloquei depois, tá? Um pouquinho de... Pode ser pimenta do reino, quem gosta, pode ser pimenta calabresa. Eu gosto muito da calabresa também. Aí a gente espera, né, pessoal? O fígado fica bom, assim, mais... Mais assadinho, para poder a gente colocar a cebola. Eu vou fazer também, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que sim, né? Quem não conhece? A selva, que chama, né? Aqui, ó. A selva. Vou fazer uma saladinha de a selva, tá vendo aqui? Vou fechando aqui para vocês. Aí eu vou colocar tomate, a selva, no lugar do alface, eu vou botar selva, tomate e pepino. Gosto muito de pepino. Agora eu gosto mais, pessoal, desse pepino aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse pepinozinho aqui, que é o fininho, né? Porque tem aquele mais... Chama-se pepino japonês. Eu gosto mais desse aqui, porque ele não é indigesto. O outro é meio indigesto. Esse aqui não é. Pode comer à vontade, porque ele não... Vocês têm problema de digestão, então. Viu? Vou mostrar. Vou fazer aqui a saladinha. Deixa aí vocês vendo o meu filho do jajá. Ele está pronto. Eu coloquei páprica, eu vou colocar também um pouquinho de colorau, pessoal. O colorau, vocês sabem que ele não dá gosto em nada, né? Mas ele deixa uma cor bonita. Eu gosto muito de comida com cor. Sabor e cor. Porque a gente, que é aquele que não quebra, a gente faz com os olhos, né, pessoal? Então, a comida sem cor, aquela comida branca, eu não gosto, não. Então, eu não tenho, não, não deixo colocar colorau nas minhas comidas, não, porque eu gosto. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Boto na minha farofa, boto em toda a comida que eu faço. Ela dá, o colorau dá uma cor bonita, né? E eu gosto dessa cor que colorau dá. Aí. Daqui a pouco eu venho com a cebola, pessoal. Porque o filho, como eu falei pra vocês, ele não pode cozinhar demais. Minhas filhas deixam torrar o dela, né? Eu não gosto mal passado, não. Nada mal passado eu gosto. Nem carne, nem nada. Mas, o filho eu gosto que ele fique bem passado, mas não torrado como minhas filhas gostam, entendeu? Nós gostamos bem assado mesmo. Só um torrado que é bem assado. Eu acho que não fica legal, né? Mas como elas gostam, a gente tem que fazer como as pessoas gostam, né? Aqui, cada um come como gosto. E o que gosta. As crianças procuram introduzir as coisas fortes, como legumes, verduras, raladinhas, que elas não vejam muito. Porque criança é curta. Eu ralo a cenoura pra botar no arroz, uma salada. Eu ralo cebola. Eu toco embutir, né? As coisas pra as crianças não se recusarem a comer. Porque criança, a gente tem que ter um certo cuidado pra elas comerem, né? E se deixar, as crianças não querem comer legumes, não querem comer as verduras, frutas, né? E aí, é muito bom. Pra criança comer legumes, né? Frutas. Aqui eu como um purazinho, pessoal. Tá vendo? Mas já tá até no finalzinho pras crianças, né? Porque elas não gostam nem, porque elas já almoçaram. Ela não gostam nem da farofa. Aí eu fiz um purê de batata, que elas não enjeitam de forma nenhuma. Então, eu fiz um purêzinho. Mas todo mundo aqui já almoçou, tá? Menos eu e meu marido. Minha filha, a mãe de Larissa, veio. Ela foi pra uma consulta médica, mas já veio, já pegou Larissa. Já almoçaram. Aí pegou Larissa e foi pra casa. Aproveitar o restinho das férias, né? Porque elas já voltam a trabalhar na segunda, pessoal. A mãe de Larissa. Porque ela tirou só 20 dias. Então, segunda-feira já voltam a trabalhar. Aí tem que aproveitar o restinho, né? De férias pra curtir a filha. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou agora fazer a minha saladinha. Porque pra vocês, né? Eu também comprei, pessoal. Da Larissa. A gente aqui em casa, mas eu vi de Larissa, porque ela gosta muito. Larissa é uma criança. E graças a Deus, ela adora fruta. Aí passou aqui uma ponte vendendo frutas e verduras. Eu comprei, ó, pessoal. Tá vendo? Ponte é bonita. Essas mangas. É manga ponte que chama. Vou mostrar aqui pra vocês. Levantar aqui. Pra vocês também me ver um pouco, né, pessoal? Apesar que eu já apareci hoje pra vocês. Olha aqui a nossa manga. E aqui. Vou colocar aqui pra vocês me ver melhor. Pronto. Aqui é melhor, né, pessoal? Pra vocês me ver melhor. Eu tô medo de cair, sabe, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês. Essas mangas, ó. Mangas lindas. Tá vendo, pessoal? Chama-se manga tome. Comprei. Porque Larissa ama essas mangas. Então, eu vou lavar. Ela já comeu até uma de sobremesa. Deu quatro mangas. Assim, gramas, ó. Tá vendo? Foi cinco reais. Eu acho até o preço muito bom. Elas estão bonitas. Agora eu vou fazer minha saladinha, pessoal. De acelga. Essas folhas mais... Não tá muito bonitas. A gente tira, né? Eu gosto muito, pessoal, de salada. Alface, acelga. Tá vendo? Vou fazer... Só quem come salada, assim, de folha, aqui, com folha, né? Sou eu, o marido e a mãe de Maria Clara gosta também. A mãe de Larissa não come folha só se for couve. A folha ela ainda gosta, mas alface, acelga, nada disso ela gosta. Eu vou botar aqui, eu tô pegando aqui as folhas. Não, vou fazer muita, né? Porque... Só vai comer mesmo eu e o marido, pra não estragar. Agora eu vou guardar o resto, pra uma próxima vez. Deixa eu virar aqui o frio, pessoal. Dá uma cuidado pra colocar a cebola, né, pessoal? E é muito bom. O bolo da boca é bom, gente, não tem a gente ter vontade, né, pessoal? É muito bom. O meu que a gente tem vontade, tá com vontade no momento, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então hoje eu estou realmente com vontade de comer o fígado, com a farofa de gerimum, no macarrão. Às vezes eu nem como macarrão, pessoal. Eu coloco só a farofa de gerimum e a salada e o fígado. Pronto, pra mim tá excelente. Eu gosto também, muitas vezes, pessoal, de botar até manga na salada. Tem uma parte da manga aqui, Larissa, que era muito grande, ela comeu a metade, deixou a metade e botei na geladeira. Acho que eu vou colocar aqui na minha saladinha. Fica bem gostosa, né? É muito diferente. Aí eu coloco bem fininho assim, pessoal. Na selva. E eu gosto demais. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Eu já lavei, mas eu gosto sempre de estar lavando, porque folha, né? É sempre bom a gente estar lavando. Nunca é demais lavar folha. Vou comer uma salada bem... É... Limpinha. Higienizada, né, pessoal? Daqui a pouco, pessoal, eu vou mostrar a vocês o fígado, tá? Daqui a pouquinho. A selva já tá aqui. Eu vou usar. Daqui a pouco eu finalizo o fígado. Eu vou dar aqui a minha saladinha. Né? Pra poder mais carne almoçar. Não tô nem com fome agora, pessoal. Eu tomei café tarde. Como as meninas estão sem aula, aí não tá aquela correria, né? Tem aula, mas online, né? Aí a mãe de Larissa foi pra casa com ela. Lá ela... Tenta, né? Porque criança pequenininha da idade de Larissa é meio complicado a aula online. Mas a mãe vai tentar. E a Maria Clara já está lá no quarto dela com a aula online. Daqui a pouco eu vou dentro, dou uma olhadinha, ver se realmente ela tá assistindo. Porque como é online, né? As crianças, às vezes, dá uma enrolada, né? Na gente. Aí eu gosto de estar, às vezes, quando eu entro lá pra poder ver se ela realmente tá na aula. Aí a gente tem que estar de olho, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, né? A chuva aqui tá muito intensa. As ruas tudo alargadas, a queda de barreira. Agora, quase nesse instante, eu acho que eu vim falar com vocês aqui. Já acharam outro corpo daquela família, se não me engano, da mãe. A gente acharam um adolescente e a mãe, então, estavam procurando o corpo do pai e da criança. Era o pai, a mãe e dois filhos, né? Mas a barreira, acredito que matou todos. Porque até agora apareceu dois corpos. Não sei que tenha algum lá. A mãe e a criança, né? A criança conseguiu, mas eu acho difícil. Porque foi desde ontem à noite, pessoal. Infelizmente. Agora, tudo isso torna a repetir. Por causa de irresponsabilidade dos nossos governantes. Porque não faz o serviço, o trabalho que a gente tem que fazer durante o verão. Precisa ser feito pra poder a gente ter estrutura pra receber a chuva. Né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, mais uma vez. Deixa eu mostrar aqui pro pé. O fígado, né? Eu vou colocar agora a cebola. Eu gosto de cortar assim, pessoal, a cebola assim. Eu também gosto de colocar, pessoal. Não sei se vocês gostam. Tem gente que não gosta. Mas fígado, pra mim, sem pimentão, não é fígado, viu? Fígado com pimentão, gente. Dá um sabor. Quem não gostar do pimentão, pode ser qualquer um. Eu vou botar o verde, que é o que eu tenho a ver. Mas quem quiser, pode colocar o amarelo, o vermelho, ou os três. Não tem problema, não. Quem não gostar, faz o seguinte. Tira, né? Não come. O pimentão, gente. Mas ele dá um sabor tão grande na comida. E principalmente no fígado. Eu acho. Dá um sabor muito bom. Eu tenho aqui um pequenininho, nem é muito grande. Mas eu vou botar ele. Pra poder dar um sabor, né? No nosso fígado. Fica mesmo uma delícia, pessoal. Tem que colocar pimentão no fígado. Eu uso muito pimentão aqui em todas as minhas comidas, pessoal. Na maioria delas. Pelo menos eu uso. Agora. E eu gosto de comer o pimentão. Até cru. Eu gosto, entendeu? Vou colocar aqui uns pedacinhos. O pimentão. E também dá um sabor, né? Pelo menos eu acho que dá. Vou até ver se tem outro pimentão na minha vida, pessoal. Eu volto já, tá? Aqui, pessoal. Conferi outro pimentão. Até grande. Vou colocar metade, né? Porque eu coloco o menorzinho. Vai dar um sabor todo especial. Então, pessoal. Vou colocar mais um pimentãozinho, né? Como eu falei pra vocês. Eu gosto muito. Dá um sabor especial na comida. Principalmente em fígado. É o que eu acho. E vou colocar também mais um pouquinho, pessoal, de óleo. Que tá pouco óleo. Que eu gosto de fazer uma graxinha, sabe? Uma graxinha que dá todo o sabor. Então, tá aqui, pessoal. E vai cozinhando as verdurinhas. Amolecer. Quando tiver molinha as verduras, já tá no ponto de ligar. Vou colocar também, pessoal, um tomate. Colocar um tomate. Agora o tomate. Eu gosto muito de colocar esses pedaços. Assim, ó. Não em rodelas não. Eu gosto assim. Mas pode colocar em rodelas, quem gostar. Tudo aqui que eu coloquei, o pimentão, a cebola. Quem gostar em rodelas, pode colocar. Eu gosto assim, ó. Que eu gosto que fique bem inteirinho. Que eu gosto de comer as verduras assim, mais inteirinho. Viu, pessoal? Mas vocês fiquem aí à vontade pra fazer da forma que vocês gostam mais. Porque cozinha é assim, né, pessoal? Cada um tem seu jeito de fazer, né? Cada um tem uma forma de fazer suas coisas. E fica tudo gostoso. Eu vim aqui terminar a minha saladinha. E a selva. Agora é bem, pessoal. Passou aí na televisão. E a vacinação aqui na minha cidade foi suspensa por conta das chuvas. Tá vendo como é que tá aqui a situação? A vacinação do coronavírus foi suspensa até amanhã, né? Espero que amanhã essa chuva dê uma trégua pra não atrasar tanto as nossas vacinas, né, pessoal? Porque o que mais o povo tá precisando é se imunizar com esse maldito vírus. É isso que tá acabando com tantas vidas. Tá levando tanta gente embora. Então, paguei de ver aí que a cidade já voltou dos Guararapes aviou as vacinações por conta das chuvas. Porque não tá brincadeira não, pessoal. Tá muita chuva mesmo. Pra você ter uma ideia, pra as escolas, a maioria delas, aqui da minha região, né, fecharem as portas, suspender as aulas, por aí vocês tenham uma ideia do volume de chuvas que tá aqui em Pernambuco. Recife, Jagoatão, a região metropolitana em geral. Eu acho que até no sertão tá chovendo. Não sei nessa mesma intensidade, né? Que a intensidade tá grande, pessoal. Grande mesmo. Ó, gente, aqui ó. Vou mostrar pra vocês aqui a minha salada. Ó. Tá vendo? Vou colocar agora um tomate. Eu já cortei a selva, pepino. Agora eu vou colocar um tomate. Só com a salada, pessoal. E a farofa de jirimum já... Pra mim já tá bom. Já é uma excelente salada. Dessa. Com mais essa farofinha de jirimum e mais o fígado. Tô satisfeita. O meu almoço tá ótimo. Não preciso nem comer o macarrão se eu não quiser. Né, pessoal? Ó, vou mostrar aqui a vocês. Aqui, pessoal. A minha saladinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Levantar aqui um pouco. Aqui, pessoal. A minha salada. A selva. O pepino. E tomate. Tá vendo? Vou ver se eu coloco a manga. Aqui tem um pedaço de manga na jaradeira que a Larissa deixou, né? Vou ver se eu coloco, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do meu almoço de hoje. E meu fígado. Tá bonito, não tá, pessoal? Vem aí. Tá bonito. Tá bonito. O fígado tá bonito. Ó. Tá vendo? Vou só esperar a verdura dar uma murchadinha a mais. E ele já tá pronto, pessoal. Um cheiro que vocês não tem ideia, pessoal. Cheiroso demais. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o like. Se inscrevam, compartilhem. Para que o nosso canal possa crescer, né, pessoal? Me ajuda aí, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.